A CIDADE NO BRASIL Voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado ancho, bem sei que estás E eu dobrando o sono, hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez mais O verdadeiro amor espera uma vez mais Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim Entre as flores E assim, que estás em algum jardim Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Legenda Adriana Zanotto